Mas é aí, Fábio, já falamos um pouco do passado, um pouco da situação dos equiprocos aí que recém aconteceram essa semana, mas e o futuro que tu pode nos esclarecer sobre o Libris e sobre ti também? Vocês vão pra onde, cara? Pra onde a gente vai? A gente vai rumo à liberdade. O que eu posso garantir é isso, a gente vai rumo à liberdade, a gente vai manter a firmeza de propósito que nos trouxe até aqui, a firmeza de propósito que nos tirou do PSL, inclusive, a gente está se organizando agora pra ser uma frente em defesa das ideias da liberdade, enfim, independente de partido, ou seja, a gente não deve entrar em bloco em um partido só. Isso é uma decisão de diretriz? Isso é uma decisão já amadurecida, eu não sei quando vai ao ar o programa, mas no dia 19, sexta-feira que vem, a gente vai ter uma coletiva de imprensa em São Paulo onde vai ser divulgada o rumo ou os rumos do partido e de boa parte das suas lideranças. Então, mas o que eu posso adiantar é que o Libris vai seguir existindo, vai seguir como um movimento e não como um partido, pra que mantenha aceso esse espírito tão necessário no Brasil hoje de defesa da liberdade por inteiro, de defesa dos valores liberais, que a gente está hoje num momento histórico muito importante, eu acredito. Como é que vão se manter? A gente vai criar uma pessoa jurídica e vai, enfim, correr atrás de doações para projetos específicos, né? A gente não tem ainda detalhes. E paralelamente a isso? Paralelamente a isso... Não vão começar a coletar assinaturas? Não, não é a nossa proposta nesse momento. Incluindo a Fundação Índigo? A Fundação Índigo, ela é atrelada estatutariamente ao PSL. É uma pessoa jurídica, né? Eu não sei se o PSL vai manter o nome Índigo, provavelmente não, mas a gente certamente tem o plano de trazer boa parte dos projetos da Índigo pra a nossa associação ou fundação, a gente ainda está vendo qual vai ser o modelo jurídico disso daí. O pessoal até teve reunião em São Paulo hoje, eu não pude participar, pra deliberar a respeito disso, né? Mas em breve a gente vai ter maiores informações. Eu acho que o Livres é um movimento importante, eu aprecio essa decisão, até foi uma coisa que eu comentei, eu gostaria de ver o Livres como um movimento suprapartidário, um pouco parecido com o MBL, mas com a institucionalidade, né? Uma coisa um pouco mais séria. E com a defesa da liberdade. Da liberdade, de fato. Eu acho que o... Aí tu tocou num ponto que era bem onde eu queria chegar. O Livres, ele tem muito dessa pauta também do comportamento, de você... Um liberal em todos os sentidos, né? Defende a legalização das drogas, defende o casamento civil, homossexual de forma aberta. E muitos liberais acabam adotando pautas na questão social um pouco mais conservadoras, pra se ajustar a um discurso mais majoritário e ficam na liberdade econômica. Acho que é importante que o Livres mantenha essa coerência e que suas lideranças eventualmente entrem em partidos que sejam condizentes e possam se candidatar com autonomia. E aí nesse sentido eu te pergunto, tu foi aprovado no Renova BR, que é uma iniciativa interessante de empresários que vão financiar candidaturas independentes de partidos. Parece que tinha um filtro de extremos, né? Não queriam pegar nem extrema-direita, nem extrema-esquerda, mas pessoas, principalmente que defesa ética, moral, etc. Não, não, é... E naturalmente você vai se candidatar. Sim. E aí dentro dessa pegada do Livres, qual que é um caminho interessante? Porque a gente, a imprensa divulga tudo, né? Divulga rede, divulga novo, divulga... Divulga PPS. E hoje eu vi uma matéria no Boletim da Liberdade até que o novo seria... O PPS seria o partido que mais ofereceu para o Livres e o novo seria o partido mais durão, que não ofereceu nada. Acho que quem fala isso não conhece... Eu acho que foi provavelmente... Eu cheguei a ver só a manchete, não cheguei a abrir o link, mas pelo visto foi uma barrigada, porque eu não tenho qualquer confirmação de que o PPS tenha oferecido tudo, tenha se oferecido a mudar o nome, né? Que é o que diz ali, enfim... É, e só para concluir, e quem fala isso do novo, que o novo foi durão, não conhece a instituição novo. O novo é uma instituição que tem suas regras, tem seu estatuto e que não vai fazer concessões por projeto X ou projeto Y, o novo tem o norte. E aí a gente pergunta, para onde tu vai? Tu vai para o novo? Tu vai esperar a decisão de mais gente por aí? Porque tu vai se candidatar, certo? Sim. Está no Renova, está no apoio. Serei candidato nas eleições desse ano. Então, a decisão sobre qual será o meu rumo e, consequentemente, de boa parte da militância do Livres no Rio Grande do Sul vai ser divulgada após essa coletiva de imprensa do dia 19. A decisão já está tomada, mas por uma questão institucional eu não posso ainda divulgar essa decisão. Então o pessoal vai ficar no suspense. Então já está marcado o próximo Zona Livre com o Fábio Ossi, mas depois do dia 19... Vamos chamar o Ustra aqui, cara. Vamos chamar o futuro do Livre. Vamos tirar essa informação dele aqui, cara. É um choque elétrico, entendeu? Uma coisa assim. Olha que eu sou duro na queda. Mas aí falando das perspectivas para a eleição de 2018, né? Então nós vamos ter liberais do Livres em alguns outros partidos, prevejo que alguns a nível nacional podem ir para o Novo, outros podem ir para o PP, para o DEM, para o PSDB, mas de qualquer forma a bancada da liberdade pode ser que aumente. Então, vamos lá.